Fiquei Família Isis, vamos conhecer os nomes dos nossos dedinhos da mão Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se dão, e se dão Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se dão, e se dão Dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se dão, e se dão Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se dão, e se dão Dedos meninos, dedos meninos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se dão, e se dão Oh Isis, oh Isis, não chore não, não chore não, sempre há um jeito Se tudo fizer é com coração, com coração Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, vou comer Minhoca e Minhoca, meu lanchinho, meu lanchinho, seus jovem Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca Minhoca, Minhoca, me dá uma beijoca Me dá um minhoca não, não dá Então, eu vou robar Minhoca, Minhoca, você é mesmo louco Fechou o lado errado, o rosto é do outro lado João, João, no quintal tem uma horta com alface Tomate, couve, flor e espinafre João, João, tudo isso é gostoso Só de ouvir falar já estou pensando no almoço Minoca, minoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoco, minhoco, você é mesmo louco Fechou o lado errado, o rosto é do outro lado João, João, no quintal tem uma horta com alface Tomate, couve, flor e espinafre João, João, tudo isso é gostoso Só de ouvir falar já estou pensando no almoço Hum, me dê uma fome Boa ideia Vou comer uma bela de uma salada Maria Clara vai rodando Vai dançando, vai pulando Maria Clara vai pulando Maria Clara vai pulando Maria Clara vai rodando Vai dançando, vai pulando Maria Clara vai pulando Pela cidade A rota do ônibus Roda, roda Roda, roda Roda, roda A rota do ônibus Roda, roda Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade A Maria Clara é tão bom passear A gente vê cada coisa acontecendo ao nosso redor O neném faz ué 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 O neném faz ué 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 Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade O passageiro sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O passageiro sobe e desce Pela cidade A mamãe faz Pi 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 A mamãe faz Pi 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 Pela cidade Maria Clara vai rodando Vai dançando Vai pulando Maria Clara vai pulando Pela cidade Maria Clara vai rodando Vai dançando Vai pulando Maria Clara vai pulando Pela cidade Nossa, hoje o passeio foi muito bom A gente andou de ônibus Vimos tantas coisas legais na cidade E aquele neném com a mamãe Que gracinha, né? Você ouviu a buzina? Vamos marcar outro passeio Adorei! O peão entrou na roda, óbyão peleão entrou na roda, óbyão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pedrinho não quer falar, óbyão de rodar o peão no chão, óbyão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Nas palmas! O peão entrou na roda, o peão Roda, peão, bombeia, peão Pedrinho não quer parar, ô peão poetry, guia no chão, ô peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pedrinho não quer parar, ó peão Jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pedrinho não quer parar, ó peão Jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, ó Peão O peão entrou na roda, ó Peão Roda, peão, bombeia, peão O pedrismo não quer parar, ó Peão De jogar o peão no chão, ó Peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, pião, bandeia, pião Muito bom, Pedrinho